A sexta-feira foi de muito trabalho no município de Primavera de Rondônia, o prefeito Eduardo Bertoletti recebeu os vereadores Márcio e Robson, além do deputado estadual Cleiton Roque, responsável pela emenda que melhorou a qualidade da iluminação no município e ainda que proporcionará a iluminação no parque de exposições para o evento no mês de agosto. Recebendo a visita do nosso amigo, companheiro, deputado estadual Cleiton Roque, que tem feito uma parceria com o município de Primavera de Rondônia, onde alocou uma emenda no valor de 90 mil reais para dar manutenção na nossa rede de iluminação pública urbana, assim como também o nosso parque de exposição e eventos, onde será realizada a nossa feira agropecuária e cultural, que será de 4 a 6 de agosto. Hoje estamos aqui com a presença do deputado, juntamente com o vereador Márcio, o vereador Robson e demais vereadores também que são parceiros, quero aqui ressaltar o apoio todo da nossa Câmara, o vereador Walter não está presente aqui também, mas é uma indicação dele, onde será finalizado o serviço, onde serão colocados os postes com iluminação para a nossa festa ficar show de bola, para proporcionar um maior conforto para a nossa população. E quem ganha com isso não é o prefeito, não é a prefeitura, não é o vereador, não é o deputado, é a comunidade no todo. Deputado, muito obrigado pela parceria, pela emenda, eu sei que não é só essa emenda, serão outras e outras que virão, e quem ganha com isso é o povo, é o nosso agricultor, que vai vir prestigiar uma festa bacana. Quero ressaltar aqui, deputado, o seu esforço, o seu empenho em trazer um evento do Estado aqui para a nossa feira, em parceria com a Suder, com a Sebrae, a Seagre, a Emater, que serão três seminários rurais. Nós teremos dentro da nossa festa três seminários rurais, um só sobre café, um só sobre pecuária, de leite, de corte, e outro sobre piscultura, que vai engrandecer ainda mais a nossa festa, a nossa feira, os nossos produtores. Muito obrigado, sinta-se à vontade, o município de Pumavera está de braços abertos para te receber, junto com a sua equipe que te apoia aqui, como eu já ressaltei, o vereador Márcio, o vereador Robson e o vereador Valter. Muito obrigado. Com certeza, eu quero, até meio rouco hoje, mas não podia deixar de vir aqui para acompanhar de perto as ações, o prefeito Edu, esse projeto começou até mesmo na gestão anterior, o prefeito Manézão, e você dando continuidade, e aqui os nossos vereadores, o Robson, o vereador Márcio, o vereador Valter, que tem nos cobrado a nossa presença, a nossa presença física, e a presença das nossas ações também. Tenho certeza que a feira agropecuária de Pumavera vai ser um grande evento, um evento onde vai reunir as potencialidades do município, estamos trazendo um grande seminário também para cá, seminário organizado pelo SEBRAE, a pedido dos nossos vereadores, a pedido do prefeito Edu conseguir negociar isso com a SUDER, com o SEBRAE. Tenho certeza que nesses dias, Primavera vai se tornar a capital do estado de Rondônia, e isso é muito importante, é valorizar aquilo que tem de melhor. Talvez nós tenhamos aqui potencialidades que estão encobertas. É nesses eventos que nós conseguimos trazer isso, aflorar, nessa potencialidade do SEBRAE de Primavera. Então eu quero parabenizar esse prefeito jovem, tem feito um grande trabalho, é um homem simples, é um homem do povo, e conta com a Câmara de Vereadores jovem, porém comprometida. Já tive a oportunidade, prefeito Edu, de participar de sessão na Câmara de Vereadores, e a Câmara de Primavera dá de parabéns pelo alto nível de discussões. Eu sei que às vezes tem situações que não concordam com o prefeito, e é isso mesmo, é a função da Câmara, mas o importante é participar, é acompanhar as ações, quem ganha com isso é a população de Primavera, que com certeza terá uma administração ainda melhor e mais voltada para a melhoria da qualidade de serviço público. O deputado estadual Cleiton Roque e o prefeito Eduardo Bertoletti também estiveram na Emater do município, aonde conversaram com os servidores e desenvolveram um cronograma de trabalho que será desenvolvido durante as festividades no município. Pelo menos três dias de palestras já estão sendo organizados para receber os produtores de toda a região aqui do município de Primavera de Rondônia. Primavera de Rondônia.